Gente, depois de toda essa confusão que tá tendo aí do Hélito Camargo, né, xingar a Zilu, a Tia Azona Priscila Dantas, né, que é a Graciele, e a cunhada dela, Luciele, curtiram, né, curtiram o vídeo do Hélito xingando a Zilu. Pra vocês verem, gente, pra vocês verem. Por quê? Vocês aí não tem muito tempo de tá procurando, de tá sabendo das coisas, mas a gente informa pra vocês. É pra vocês verem quem são essas família Camargo, quem são essas mulheres. Essa Priscila Dantas não é diferente da família, é por isso que combinaram, né, por isso que ela tá na família. Mas tem gente da família metendo a lenha nela, viu? Tem gente da família que tá odiando tudo isso e não fala nada porque tem medo do Zezé, tem medo de ficar sem o dinheiro do Zezé. Mas que tem gente nessa família aí que tá odiando, ela tem, tá? E se quem encher o saco demais eu vou contar quem é. Vou desmascarar a pessoa, tá? E aí, gente, pra vocês verem quem que elas são, né? Os tiram o Hélito Camargo xingando a Zilu. Mas aí, não ficou por aí, não ficou bom não, né? A Priscila Dantas disse aí, né, disse que enquanto a Zilu não sumir de vez do Brasil, nada disso vai parar. Ela também contestando contra a Zilu, sem a Zilu fazer nada, sem a Zilu vir aqui, né? E aí, gente, a confusão, vocês pensou que tava começando, terminando, já tá vindo mais bala ainda. A Tia Zona e a irmã do Zezé, que eu não pus nem foto aqui, porque pra mim aquela mulher é como se ela vivesse ou não vivesse, é uma merda só, né? Eu nem perco o tempo de colocar a foto de sombração aqui, que não vai aparecer mesmo, é invisível, né? Mas as duas debochando da Zilu. Só pra vocês verem, gente, o que que tá acontecendo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.